Música No Supertech de hoje, vamos mostrar como fazer imagens cinematográficas com a Sony Alpha 6300. O sensor das câmeras modernas é capaz de corresponder ou mesmo superar a qualidade do filme 35mm. O que a tecnologia do vídeo faz em algumas câmeras é emular, ou seja, imitar o aspecto da película de cinema. Para conseguir esse resultado, vamos deixar de lado os ajustes do vídeo tradicional e utilizar a S-Log. A S-Log é uma curva projetada para transmitir o maior número de informações gravadas pelo sensor da câmera. A S-Log preserva a ampla gama de cores e as partes claras e escuras da imagem. Assim, você consegue um maior controle artístico sobre o produto final. No menu, vá em Ajustes de Câmera. Siga até o item 5. Em seguida, selecione Perfil de Imagem. No nosso caso, como vamos trabalhar em S-Log, selecione PP7. Se você já operou qualquer câmera profissional da Sony, já conhece o termo PP, o Picture Profile. Feito isso, para conseguir um resultado mais próximo da textura do cinema, vamos reduzir um pouco a definição da câmera. Ainda em PP7, selecione Por Menor e coloque no nível Menos 4. Agora, vamos para a resolução. Se o seu equipamento de edição permitir, escolha 4K. A 24 quadros por segundo, 60 megabits. Isso nos dá uma grande margem para a manipulação da imagem sem perda aparente da qualidade. Se não for possível, escolha HD, 24 quadros, 50 megabits. Também ficará muito bom. Outra questão importante é a monitoração. Utilizando a curva S-Log, a imagem que aparecerá no visor terá pouco contraste e quase nenhuma cor. Se parecer difícil trabalhar dessa forma, a Sony Alpha 6300 dispõe do recurso Auxílio Visual Gama. Esta função aumenta o contraste somente do monitor e ajuda muito na exposição correta da imagem. O ideal é fazer alguns testes até você se habituar a trabalhar com a curva S-Log. Outra coisa, para não perder muita luminosidade da lente Zoom, principalmente quando a gente aproxima a imagem, vá até o menu e selecione Definições de Zoom. Escolha Zoom Imagem Clara. Na nossa demonstração, vamos trabalhar com o Final Cut 10. Depois de fazer o ingeste do material na ilha de edição, vamos para o Grading, que é o processo de devolver o gama adequado de acordo com o estilo visual que pretendemos para o trabalho. É o chamado LUT ou Look Up Table. Podemos fazer esse controle manualmente por meio dos ajustes de cores e exposição do Final Cut. Porém, para termos mais precisão, vamos utilizar a própria curva S-Log da Sony. Para conseguir isso, nossa dica é o site da Color Grading Central. Lá, você encontrará gratuitamente uma série de curvas e LUTs de diversos fabricantes, inclusive da Sony. Em seguida, baixe o plugin M-LUT, da empresa Motion VFX. É grátis e ajudará você a criar a sua biblioteca de LUTs, deixando tudo organizado em pastas. Com os plugins instalados, vamos aplicá-los. A curva S-Log na edição devolve a correta exposição, contraste e nível de cores da imagem. Se você quiser, além disso, elevar sua imagem a um nível mais dramático, ou mesmo alterar as suas características, repita a operação com o LUT desejado. Os resultados são incríveis! A Sony Alpha 6300, nacionalizada e com garantia, você encontra na Worldview. Compartilhe esse momento supertech e até o próximo programa!